A primeira Copa de Futsal do bairro Alto Vistoso foi realizada com sucesso no ginásio poliesportivo José Atualpa Pinheiro Landim, na cidade de Solanópolis, no interior cearense. Nas semifinais desta noite de 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, na semifinais jogou o time de Fábio contra o time de Evaldo, no segundo jogo o time de Pequeno contra o time de Juninho, o terceiro jogo foi a Sport Girls contra as Princesas de Solanópolis no Ceará. E a partida final foi o time de Fábio contra o time de Juninho. Com a arquibancada lotada, o público pagou R$ 2,00 do ingresso para ajudar a filha de Niele, jogador de futebol e futsal. A reportagem do blog Solanópolis conversou com alguns jogadores do time de Juninho e também o time de Fábio. Os organizadores do evento entregaram a premiação e também falaram a nossa reportagem. O que se fala, comenta nos bastidores do esporte, é que haverá no final do ano uma Copa entre os campeões ou os campeões e vice-campeões. E que se aviziem agora a primeira Copa do bairro Simeão Machado, com centro Monte Castelo e bairro Domingo Sávio. Parabéns a todas as equipes e participantes da primeira Copa de Futsal do bairro Alto Vistoso em Solanópolis no interior cearense e a organização do evento. Foi entregue a premiação ao vice-campeão e ao campeão da primeira Copa de Futsal do bairro Alto Vistoso. Com a palavra, Fábio Nogueira. Boa noite, meu amigo Antônio Melânio. Queria agradecer de novo a sua presença. Falar que a nossa Copa foi um sucesso. Graças a Deus a gente iniciou e terminou em paz, sem nenhuma confusão. E isso foi o mais importante, o mais fundamental, que era o nosso objetivo quando a gente iniciou, traçamos essa competição. E foi um sucesso, graças a Deus. E agradecer a todos os meus companheiros, que a gente foi vice-campeão da primeira Copa de Futsal. E dar parabéns à equipe que foi campeã. E se Deus quiser, se não for no final desse ano, no próximo ano a gente vai fazer uma competição muito maior ainda. Se Deus quiser, esse é o nosso objetivo. E junto com toda a galera, o pessoal do Alto Vistoso, junto também com o Coab e Nossa Senhora das Graças, cada vez a gente vai evoluir, crescer o nosso bairro. E a próxima vai ser um sucesso maior ainda, se Deus quiser. O esporte é lazer, o esporte é saúde. E a entrega da premiação à equipe vice-campeã e ao campeão foi entregue no ginásio desta noite. Com a palavra, Everson. Primeira Copa, vamos lá? Chamar aqui o capitão para entregar o troféu de campeão da primeira Copa de Futsal do Alto Vistoso. Aquela equipe de Juninho que se tornou o nosso campeão. Parabéns. Aê, obrigado. Vai lá, Turmin. É campeão! É campeão! É campeão! Juninho, agora só vamos fazer o jogo, agora só é a Copa. A Copa de hoje, agora só é a Copa. Jogos muito duros, o sorteio foi muito parecido, os títulos foram muito parecidos. Mas aí a gente conseguiu, com o esforço do time, de todo mundo comprometido, a gente conseguiu ser campeão. Foi difícil o jogo, Flamengo, pegar? Jogo muito duro, principalmente o primeiro jogo. O segundo muito duro, mas a gente conseguiu fazer o resultado no começo. E só administrar até o final do jogo. Eu sou o Cardson, primeiramente boa noite, agradecer a Deus aí, né? E a minha equipe aí, a gente batalhou para isso, né? Obrigadão a todos aí. E Lúcio, um ótimo evento, viu? Tá de parabéns na direção aí, é nóis. Não, não, o time de juninho é isso. Oi? O time de juninho. O time de juninho é isso, campeão, ó. É nosso. Após ouvir o Cardson, agora ouviremos o Cícero Mototaxi. Boa noite, Tom Elan, boa noite à galera. Rapaz, foi um jogo pegado, um jogo muito disputado. Graças a Deus a gente se consagrou campeão, né? E é isso aí, a nossa equipe está de parabéns. Ninguém acreditava na nossa equipe, mas nós cheguemos lá, né? Graças a Deus. Valeu, Italiano, é um prazer falar com vocês. Valeu. Boa noite, aqui é a Cadu, da equipe do juninho, campeão. E agradecer a todos, né? A comissão organizadora, a todos os jogadores da equipe. Está todo mundo de parabéns. O que aconteceu dentro de quadra é aquela vontade de ganhar, né? Acabou o jogo, todo mundo no seu devido lugar, né? Comemorar e brincar, viu? E agradecer a todo mundo. Cadu. Lúcio é um dos treinadores de equipe e um dos organizadores do evento do bairro Alto Vistoso. Qual a sua análise, Lúcio, para o ano 2022? Saldo positivo? Conta para nós. Italiano, graças a Deus, a final foi o que a gente esperava. Uma grande final, por ginásio lotado. A gente só tem que agradecer, né, cara? A gente só tem que agradecer, porque o público teve que prestigiar. A gente, infelizmente, não conseguiu ser campeão, mas o que vale é isso, cara. Tem a resenha dentro de quadra, às vezes perde o controle e tudo. Mas o que vale é quando termina. Você viu aí que todo mundo é amigo, todo mundo vai falar com todo mundo, tirar foto, brincar. É como nós falamos desde o começo. É um torneio de bairro, cara. Simplesmente, eu acho que vai ter uma entrada mais forte, vai ter... Mas quando terminar, eu acho que para mim o que vale é a amizade. É ir lá e pedir desculpa e falar com o companheiro, tá entendendo? É, a gente... Eu sou o cara que quero agradecer, né, a todos os caras que me ajudaram. Eu acho que todo mundo mesmo. Eu não vou falar não dos que estavam à frente, não. A todos os jogadores que participaram, eu quero agradecer por ter respeitado a arbitragem. Falaram muito, falaram, eu falei muito, falei. Mas não faltei com respeito nem um minuto, tá entendendo? Quero agradecer a minha equipe, quero agradecer a todo mundo, viu? Quero agradecer também a Secretaria de Esporte, tá entendendo? A gente sabe que o apoio podia ser mais, mas foi um apoio bom. Graças a Deus, deu os troféus, cedeu os troféus. E o que a gente precisava, em termos de ofício e tudo, sempre eles estavam lá para ajudar. Beleza? Nessa noite teve duas semifinal e depois o jogo das mulheres e a final, foi? Desse jeito, Anta Elan. Teve as duas semifinal, não me lembro mais os placar. O feminino era o Esporte Girl e as princesinhas do Solonope, 2x1. E a final aqui saiu de 4x1, foi? 4x1. Parabéns para os caras, tá entendendo? Fizeram por não merecer. E assim, cara, levantar a cabeça e, se Deus quiser, esperar pela segunda edição. Jogo duro, jogo duro. Eu acho que foi o jogo mais pegado, mais pegado. Os outros jogos foram mais jogados. Esse, infelizmente, foi mais pegado. Portanto, agradecer a todos que colaboraram, diretamente ou indiretamente, para a primeira Copa de Futsal do bairro Alto Estoso, realizado com sucesso na cidade de Solonope, no interior do estado do Ceará. Esporte é saúde, esporte é lazer. A diversidade do esporte já aconteceu. Muitas pessoas participaram, colaboraram e vieram o público participar, prestigiar o evento. Nesta última noite, final, teve a arrecadação, o ingresso vendido a um preço de R$ 2,00, para ajudar a filha de um dos jogadores de Solonopoli, que joga futsal, joga futebol, que está com problema de saúde. E aí, a arrecadação foi também para ajudar a filha do jogador Nieli. Nós estivemos presentes em alguns eventos aqui no Ginásio Polo Esportivo e parabenizamos a todas as equipes participantes, todos os jogadores que também vieram, jogaram e colaboraram. Para você de casa, aquele abraço, continue nos assistindo, comente, curte, compartilhe e vai curtindo, se inscrevendo no nosso canal do Youtube, youtube.com, Solonópolis, Ceará. No blog Solonópolis tem a nossa web rádio, Rádio Recreio, direto de Solonópolis, solonopoli.com.br. Mande para os seus amigos, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal do Youtube. Convide mais um e mais outros para se inscrever no canal do Youtube. No blog Solonópolis também tem a Rádio Recreio, aqui no blog Solonópolis, zeno.fm.br. Rádio Recreio. Você ouve a rádio, a programação pelo solonopoli.blogspot.com. Antônio Alânio, repórter do Povo, direto do ginásio poliesportivo José Atual Popinheiro Landim, na cidade de Solonópolis, no interior cearense. Um abraço para você, internauta.